Meus amigos, bom dia. Eu vou dar pitaco aonde eu não fui chamado, aonde não me perguntaram, porém eu vi uns murmurinhos aí sobre um tópico no fórum, onde o jogador Sr. Fantástico faz o seguinte... Não, tá certo o microfone? Tá. Faz a seguinte afirmação. Falta de um meta no endgame e economia. Então o Sr. Fantástico está falando que não tem meta no fim de jogo e a economia tá uma merda. Será que ele acertou? Será que este jovem aqui acertou no que ele disse? Será que realmente a PSG não tem um metagame, um endgame e a economia tá indo de Vasco? Será? Será? Vamos ver. Eu vou ler o tópico e eu vou fazer minha análise que ninguém perguntou, ninguém solicitou. Eu vou dar de bicão aqui, tá? Não quero dizer que o que eu vou dizer é a realidade, é a verdade, é o melhor. Eu apenas vou expressar a minha opinião porque este aqui é o meu canal e eu faço o que eu quero. Se você concorda comigo, discorda comigo, se você... Alguém coisa comigo, você pode lidar comigo nos comentários sobre o assunto do vídeo, tá? Então vamos ler o tópico dele, vamos ler também algumas coisas aqui que foram ditas no jogo, né? Hoje é dia 19 de setembro, 10h41 da manhã. E vamos que vamos, o senhor é fantástico e ele começa dizendo que falta um metagame no fim do jogo e uma economia. Não é de hoje que o jogo enfrenta periodicamente problemas relacionados à economia. Concordo. Essa sempre foi uma questão amplamente discutida pela comunidade e até pela equipe de desenvolvimento. No entanto, estamos entrando em uma nova fase de dificuldades econômicas do jogo e grande parte desse problema se deve à ausência de um meta no endgame. Então não tenho... estou conversando com apenas quem está no endgame do jogo, tá? É uma conversa... estou conversando... estou conversando... conversando com endgame. Pra mim, endgame é pós-550. Então, se você que está me ouvindo é 550, espero que você trabalhe junto comigo aqui, tá? Então vamos lá, ele está falando que não tem metagame no fim do jogo. Tudo bem. Já fiquei espantado com isso aqui, mas vamos lá. O que ele relata é um excesso de ataque T8 e upgrade. Isso aqui é ruim ou isso aqui é bom, no ponto de vista dele? Pra mim, é perfeito. Quanto mais T8 e quanto mais upgrade T8, mais pessoas vão ter times bons, com helds bons, e vão fazer conteúdos de forma mais tranquila. Quem lembra de quando o ataque T8 custava 150kk e só uma parcela minúscula do jogo tinha acesso? Só era bom pra quem vendia, porque pra quem comprava, né? Pelo amor de Deus. Com a chegada dos terrores, o número de upgrade 7 e 8 pra farmar aumentou drasticamente. Sim, porque todo mundo tem 4, 5 contas e tem T8 pra caralho pra fazer. Isso fez com que o preço do ataque T8 caísse pra aproximadamente metade do valor anterior. E continuará caindo. Inicialmente, essa mudança foi positiva. Jogadores de nível alto conseguindo equipar seus times completos de T8. E o comércio se manteve aquecido para aqueles que ainda não possuíam apenas possuíam equipes completas pra terrores, mas tinham essa meta. No entanto, estamos chegando a uma fase em que a maioria dos jogadores de nível avançado já possuem equipes completas com T8. E o número de pessoas farmando terrores continua a crescer. Assim surge o primeiro problema. Segue uma cópia de tela. Tá, no Aurora o T8 tá 68kk. Tá, qual que é o problema disso? Qual que é o problema? Não, não, não consegui entender ainda qual é o problema, mas tudo bem. Note que neste dia 18, temos 14 ataques T8 e 6 upgrades. Normalmente esse número ainda é maior. Isso ocorre porque a venda desses itens está difícil. Consequentemente, os preços continuam caindo. A equipe está ciente dessa situação? Será que está ciente? Esse é o caminho que eles desejam seguir? Bom, parando pra pensar que você faz um conteúdo em que você ganha fragmento de T8 e quests que você ganha T8, então sim, a PGG quer que todo mundo tenha T8. É normal. Sim. Não sabemos. Não sabemos? Contudo, o impacto no comércio é significativo. Descobri o esquema. Descobri o esquema, rapaziada. Descobri o esquema. Descobri, descobri. A tendência é que o número de itens armazenados somente. Então, ele está preocupado com o valor que ele vai vender o Held. Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu acho. Sobre o T8. Quando a Nightmare existiu, o primeiro contato com o Held e o T8 foi com o Chosen. Então, só quem era o escolhido tinha acesso a Tier 8. O Tier 8, ele era como se fosse os deuses. Colocou o T8 no Poe que é Deus. Deus. 200, cacau, T8. Quem tinha era luxo. O cara que colocasse T8 em Pokémon Tier 3, Deus. Milionário. 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 Por que que agora todo mundo ter acesso a T8 é ruim para o jogo? Na minha cabeça, não faz sentido. Na minha cabeça, quanto mais pessoas tiver T8, mais os conteúdos vão ser mais acessíveis. Porque para você clicar no Ultralab, para você clicar no Ultralab, todos os Pokémon têm que ter T8. Agora, era fácil você gastar... Você antes, para montar um time para o Ultralab, vamos supor que você gastasse 600kk de T8. Agora, o preço de entrada para um time de Ultralab em Held está na metade. Agora eu te falo, isso é ruim ou é bom? Eu, que no passado eu queria fazer o Ultralab, eu ia gastar 600kk, agora eu vou gastar 300. Se é bom ou é ruim? Maravilhoso, porra. Agora, para quem vende, não é. Para quem fica vendendo uma sugã no jogo. Isso aqui está me lembrando muito, mano. Muito, mano. Uma era que eu não quero nomear aqui. Uma era dos NFTs, dos jogos. Eu não quero nomear essa era aqui, mas é como se fosse isso. Todo mundo pedia para segurar, fazer o hold, 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 para o bagulho subir o preço, para depois os caras venderem alto. Sabendo que quando estava baixo, todo mundo podia comprar e a barreira de entrada era mais barata. Está ligado? Então, assim, sim. Só quem mama o jogo vai ficar puto com o valor do bagulho muito baixo. Ou quem precisa de realmente dinheiro. Que nem eu fiz a LTSurge Quest. A LTSurge Quest, ela te dá um tier 8. Na minha opinião, tem que ser ticket tier 8. Por quê? Ticket não é aleatório. Token tier 8. Aleatório. Porque tem outros tier 8 que são interessantes, mas que são menos disponíveis no jogo. Como eu também acho que muitas quests deveriam ser T7 aleatório. Não ticket que você escolhe. Mas tudo bem. Isso é uma outra discussão, tá? No dia que você é o LTSurge Quest, mano, cai uns 20kk o valor do T8. Por que todo mundo pegou o T8? Agora eu te falo sim. Para dinheiro é ruim, cara. Eu queria vender o meu a 80. Eu vendi a 60. Óbvio que é ruim. Porque no momento eu não preciso de T8. Eu preciso de dinheiro. Então foi ruim. Só que eu entendo que muito mais pessoas tendo T8 é melhor. Não faz sentido isso aqui na minha cabeça. Mas tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. T8 eu já falei minha opinião. Para mim, quanto mais pessoas tiverem acesso a Hells Bones, melhor. Quem tinha T7 antigamente? Quem tinha T7 antigamente? Hoje em dia todo mundo monta a rotação de T7 em level 300. Isso é ruim? Tem que ser muito egoísta. Eu não posso falar a palavra egoísta nesse canal aqui porque eu vou sofrer represálias. Pokémons com TM Disco. Aqui, sem nem ler. Sem nem ler aqui, eu vou falar, mano, isso aqui é o supra sumo do jogo. Isso aqui é um endgame tão endgame tão absurdo na minha cabeça que isso aqui é literalmente pica. Vamos lá. Com os Nightmare Terrores também tivemos a adição dos TMs, o que certamente representou um novo meta para os jogadores. Endgame no período de pré e pós lançamento. Entretanto, atualmente a situação é diferente. Hoje, temos três tipos principais de TM. O tanque, causador de dano explosivo, BDD, e o causador de dano contínuo, o TDD. O DPS, o Burst e o tanque. Um para terror, um para hunt, hunt entre aspas, e um para tancar tudo no jogo. A seguir, e o que tanca tudo no jogo, tem uma passiva chamada Natural Leader que aumenta a força de todo mundo em 15% enquanto ele está no campo. Pica. Pica, mano. A seguir, explico as questões sobre cada chip porque eles não são mais considerados um meta... vocês acham que eu faço isso aqui forçado, né? Vocês acham que eu só faço forçado isso aqui, mas vou ler de novo. Vou ler de novo. você, você, você que está me assistindo... Deixa eu colocar a minha can aqui. Você que está me assistindo, você que está no endgame do jogo, você que está no level, sei lá, 590. O Sr. Fantastic está falando que Pokémons TM não são mais um metagame do jogo. Vou ler de novo o que ele falou aqui. Vou até sublinhar aqui. A seguir, explico algumas questões sobre cada tipo e porque eles não são mais considerados um meta para a maioria. Então, assim, é a maioria. Então, assim, a maioria esmagadora dos jogadores não acha que TM é metagame. Tudo bem, vamos lá. TM Tank. TM Defensivo, que além de causar um bom dano, oferece bônus interessantes ao resto da equipe. Natural Leader. No entanto, ele é realmente necessário apenas para Nightmare Terrores e dificuldades de Nightmare World. É, ele é obrigatório. Obrigatório. Onde só é útil se toda equipe tiver TM dano ou TM contínuo. Sim, pode ser um T1B também. Certo, eis aqui que surge um problema relacionado com TM. Qual que é? Qual que é? Calma, de novo. Ele está falando que o TM Tanque só é obrigatório em Terror Nightmare. Concordo. Obrigatório sim. Sim. E ele está falando que o problema é o problema é que ele precisa que os seus outros jogadores também tenham TM's. Agora, de novo. Este é o TM defensivo que além de causar um bom dano oferece um bônus interessantes para o resto da equipe. No entanto, ele é realmente necessário apenas para o Terror NW onde só é útil se toda a equipe tiver TM's ou TDD. Certo? Certo. E aqui surge o segundo problema relacionado aos TM's. Qual que é o... É TTM DPS? É TTM ou TDD que é difícil? Em realidade sim. Cada vez mais os TM's vão ficando mais caros e escassos por conta de muitas questões que eu já falei nesse vídeo aqui. No meu canal aqui. Mas... Essa é a meta. Você conseguir tem um C. Entendeu? Teme causador de dano. Este é o principal ponto crítico. Tá? Vamos lá. Os pokémons usados são o T1C. Sim. Só que só pode ser encontrados em randos aleatórios ou em cristais. Sim. O que os torna de difícil acesso. Sim. E aí que reside o problema. Atualmente em todos os servidores grande parte desses pokémons não estão disponíveis para venda. Sim. O que nos leva a clássica lei da oferta e demanda. Quando a oferta é baixa os preços sobem exponencialmente. Isso cria um ciclo vicioso. Por que investir no Teme Tank se ele só é útil em terrores? Por que investir no melhor pokémon do jogo para qualquer conteúdo que você faça que envolva trabalhar em equipe ou que envolva correr ou que envolva o Ultralab por que? Por que investir no Teme Tank se ele só serve para nível Nightmare? Esse cara está falando tanta bobagem tanta abobrinha tanta abobrinha que eu tenho que respeitar primeiro a opinião dele eu tenho que respeitar porque tudo bem é isso que ele acredita é isso que ele está debatendo realmente é válida certo? Só que eu tenho que falar que é uma tremenda bobagem é uma tremenda bobagem cara fazer terror no nível hard com o Teme Tank é uma delícia cara é uma delícia otimiza todo mundo você faz mais rápido você termina mais rápido você se expõe menos a perigos todo mundo tem 15% a mais de dano quando você está com um Teme Tank fazendo terror sabe quando você vai correr pelo mapa para fazer qualquer merda ele está lá uma porrada de quest que você pode usar ele ele está lá entendeu? Pensa todos os conteúdos que você 15 e 25 em vez de usar o seu tanque em vez de usar o seu pangaré o seu mudsdale o seu noctow você pode usar um Teme Tank entendeu? Pensa num Ultralab todo mundo da PT tendo um Teme Tank para ciclar tanque é muito forte o pokémon mais quebrado do jogo fora que fora que vai ter o Jotou aí vai ter o update aí na frente e vai ser muito importante ter o Teme Tank então assim falar que ele só serve para uma coisa é uma tremenda bobagem é uma tremenda bobagem gente e sim todos os T1C estão muito escassos exatamente porque a porra do metagame não vou xingar é porque esse é o metagame cara nossa todos os servidores estão escassos de T1C sim porque todo mundo está investindo nesse metagame então realmente não ter ter um C disponível no servidor significa que as pessoas estão atrás do metagame e aí basta você ir atrás do seu shine que você quer ou você formar a dívida para comprar meu Deus meu Deus quanta bobagem quanta bobagem num tópico tem BDD esse aqui eu falo que eu tenho pouca experiência esse aqui eu tenho pouquíssima experiência eu espero não falar merda tá sinceramente é difícil encontrar até uma função para esse TM que justifica o investimento bom na minha opinião o TM não tenho tenho pouquíssimo contato eu só vejo por Khan e conhecidos mas cara o TM Burst ele entra muito para você caçar o Ultralab para você colocar ele na sua hunt no seu time de rotação mesmo que os T2 os T1C sejam muito mais baratos para você ter e fazem a mesma coisa com certeza um um TM BDD ele vai te dar muito mais conforto e agilidade se você tem um disco 4 ou se você quer mais conforto e rodar mais rápido e fazer coisas mais rápidas porque os cooldowns são mais rápidos é uma tremenda bobagem quer ver deixa eu continuar lendo aqui vamos lá para ver se ele vai na mesma linha que eu sem novos conteúdos não há razão para que os jogadores investam nesse TM mano é muita afirmação assim forte não tem razão para investir pois qualquer rotação básica de T8 misto ó aqui ele está falando que a rotação de T8 é básico então mano deixa todo mundo ter T8 básico mano não tem porque ser caro T8 não tem porque ser caro T8 se você está falando que é básico aqui com T7 já finaliza ludo com facilidade usando Pokémon T2 e T3 afinal estamos falando de Hans nível 400 como é meu RPG que conheço que não há diferença nesse nível tão grande de conteúdo master concordo a PSG falta um conteúdo que realmente seja desafiador para pessoas nesse nível já tem Ultra Lab e tudo mais mas assim podia sim ter um conteúdo mais pica para jogadores sozinhos e tudo mais o Ultra Lab foi provavelmente o maior fracasso em termos de hunt discordo 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 que é um fracasso mas ele tem como muito melhorar eu fui pouquíssimas vezes eu não tenho muito como o Mas Hum fez uns tópicos bons aqui sobre o Ultra Lab falando dele eu tenho um pouquinho do meu conhecimento mas eu não acho que foi um fracasso eu acho que ele teve um hype muito forte no começo pelo dinheiro que ele dava mas realmente por que você precisa de coisas tão fortes para você entrar no Ultra Lab não cria um hype tão grande sabe não cria um hype tão absurdo sabe então quando as coisas baratearem vai ser mais comum você ver pessoas no Ultra Lab mas assim o BDD cara é o único é o único TM que você faz ele organicamente cara organicamente o jogo te dá o jogo te dá um TMBDD se você seguir a cartilhazinha e fazer a Void Mania cara e não tem prejuízo o único prejuízo que você tem tecnicamente é o seu tempo gasto e a sua mente porque você todo mundo que faz Void Mania lucra não tem um ser humano que faz Void Mania e sai no prejuízo qual que é o sentido disso cara pagar 500 600kk é caro sim mas fazer um TM é muito mais hoje em dia tem que ter um C que custa 900kk 1kk sabe se ter um TMBURST não fosse tão importante porque que as pessoas iriam estar correndo atrás de ter um B porque que as pessoas querem correr atrás de ter um B cara é por é por é por o que pode ser estética pode ser vaidade mas assim cara ter o melhor do seu time ter o melhor que você tem no seu jogo no seu gameplay é muito bom cara falar que um TMBURST não vale a pena é uma tremenda bobagem pode sim ter um uso duvidável que você fica assim sabe tipo é mas porra mano sabe tremenda bobagem esse tópico aqui cara tremenda bobagem tremenda bobagem a falta de endgame que você diz é literalmente falta de meta quer dizer né tudo isso tem de game né a falta de meta é exatamente isso aqui cara é você tacar tudo T8 tudo T8 entendeu e aí você vende o excesso pelo dinheiro que for porque é o que o mercado tá comprando porque tem gente tem gente que não tem rotação tier 7 o tier 7 já chegou a custar cento e poucos kk hoje em dia ele tá mais acessível o T5 já chegou a custar 10 kk um tier 5 hoje em dia tá 2 o T8 já bateu 200 hoje tá 60 então assim é normal cara um réu de lucky tier 7 já chegou a custar 200 kk hoje em dia é fusão sabe o tier 9 luck 9 já foi milhões hoje em dia não é nada então assim as coisas vão e vêm cara esse é o MMO o MMO é exatamente isso o MMO é exatamente o círculo que você fica rodando fazendo a mesma coisa pra você conseguir uma capinha mais colorida e aí do nada muda e você faz um outro círculo e aí o círculo que você fez antes já não vale tanto mais a pena e as coisas vão mudando já teve o meta de você jogar é na Outland e aí foi pra Orri e a Outland ficou inútil aí teve o meta de DZ spamar DZ com Stamina 0 pra pegar pra foda-se sabe spamar DZ foi o meta ele trocou e aí foi pra fazer Nightmare Nightmare em grupo e foi e aí foi ter um H da Cosmic e aí trocou e aí foi Nightmare sozinho e aí tipo mano é normal é todo todo ano o endgame que o jogo tá todo ano o jogo tá no endgame e vai ter a estagnação porque é normal cara tipo assim é o BMO é normal e aí tem as reclamações sobre o jogo não sei o que mas é é a característica do jogo de ter level limite de ter hunt de frear a evolução de level é diferente sabe então é uma tremenda bobagem a gente a gente achar que a Peixe tem que seguir outros ritmos é uma equipe pequena é uma equipe sabe é uma é uma empresa pequena são poucos colaboradores poucos funcionários então assim as coisas vão andando do jeito que elas tem que andar então assim o mesmo o meta de hoje não é o meta do ano passado cara e é normal no MMO vai chegar no momento que todo mundo vai estar em círculo no mesmo ponto e é isso e aí é você estar nesse ponto limite com tudo no máximo travado no máximo que nem vou dar um exemplo eu que vamos lá vou dar um exemplo aqui vamos lá pro brother que tá falando que falta metagame pra mim o metagame é hoje se eu pudesse falar o cenário perfeito é você ter dois chars de terror nos 600 em que um deles você tenha toda a sua rotação tier 8 alguns counters alguns pokémons a mais com T8 também dentro dessa rotação T8 você tem que ter a sua rotação de hunt T8 a sua rotação de ter um C T8 pra hunt pra PVE você tem que ter o seu TM tanque o seu TM tanque não é do seu amigo é o seu TM tanque você tem que ter feito a Void Mania pra ter o seu TM Burst e você tem que ter pelo menos um TM ou TDD pra mim esse é o mínimo do meta que todo mundo tem que estar pra poder lançar a Jotow eu falei besteira eu falei besteira aqui talvez ter todos os TM ser disponíveis não mas vocês conseguem entender que tipo assim enquanto isso aqui for um MMO isso aqui vai ser um círculo pra você melhorar 1% 2% porque lá na frente muda lá na frente muda entendeu e eu já fui o cara que joguei esse jogo de device de elemental já tive meus momentos no jogo em que eu tinha muita coisa não tinha nada sabe tipo já fui banido por tudo que vocês podem imaginar antes que me perguntem cadê o seu dinheiro já fui banido por venda e compra por service por tudo isso não é isso não é novidade pra ninguém tá ligado tipo assim eu tô correndo atrás do prejuízo eu estou correndo atrás do prejuízo que eu fiz ao longo de anos e anos de uma má administração do jogo e eu entendi que é interessante a gente ter as coisas no limite no talo pra gente ter um bom jogo entendeu então é uma tremenda bobagem esse tópico aqui cara é uma tremenda bobagem agora assim pra mim vamos supor pro momento que algumas pessoas tem no jogo eu entendo que colocar T8 não precisa eu entendo que pra alguns momentos não precisa tal coisa só que afirmar que não tem é uma tremenda bobagem falta de road minha atualizada concordo plenamente concordo plenamente o último roadmap foi lançado nossa faz um ano nossa vamos ver aqui vamos ver aqui roadmap atualizações a médio prazo há um ano atrás há um ano atrás nightmare terror legal desert quest legal surge legal eventos legal novos pokémon legal saiu tudo isso aqui menos o servidor de dizer global então assim isso aqui foi um insucesso de maneira nenhuma gente você tem 5 de 6 atualizações a médio prazo se faz um ano um ano um ano disso aqui um ano disso aqui em um ano foi médio prazo o longo prazo eu tenho que dizer que é mais de um ano se eles prometeram atualizações a médio prazo 6 coisas e rolou 5 cara isso aqui é um sucesso isso aqui é um puta case de sucesso puta case de sucesso são pouquíssimas empresas são pouquíssimos jogos que nos que nos entregam isso aqui eu não estou lambendo as bolas da pxg mas eu estou falando o óbvio agora se médio prazo é um ano longo prazo é pelo menos mais um né então a partir de quando esse servidor de dizer global rolar ou se ele não rolar quer dizer que a partir de agora assim que a gente vai começar a pensar nesses conteúdos aqui fora outros conteúdos e melhorias e atualizações que saiam no jogo até agora ao longo desse um ano né mas vamos lá a longo prazo joto monte silver novas cidades e casas novos ginásios novas árvores de talento né pra você colocar suas coisas vai ter mega novo pokémon tipo mega mega heracross novo sistema de ativement vamos então level cap level regional bestiário de noite mystery dungeons quests pokémon que ele joto monte silver de um quest legend de horror e pra mim tudo isso aqui tudo isso aqui vai envolver os caboclo tt8 vai envolver os caboclo a ttm entendeu porque na minha cabeça isso aqui é conteúdo a mais é mais de 600 acabou mais de 600 porém a pxg vai fazer mais conteúdos pra quem eles tem mais público quem faz muito furdunço é level alto que tá é isso aqui ó é isso aqui quem faz furdunço é level alto entendeu que é tipo assim 1% do jogo e aí esse 1% bate na tecla que eles são os alecrim dourado e eles precisam de conteúdo pra eles quando na realidade tipo assim 90% do jogo não tá nem 400 aí eu falo pra vocês se vocês fossem uma empresa se vocês fossem é uma loja se fosse vocês iriam atender aquele 1% ou a grande massa tá ligado vale mais a pena fazer conteúdo pra uma faixa de level que todo mundo tá ou vale mais a pena fazer conteúdo pra uma faixa que 1% tá ou vale a pena fazer conteúdo muito lá na frente pra instigar a vontade das pessoas de quererem chegar naquele conteúdo as 3 opções são válidas só que eu não sou a equipe pra dizer qual que é a prioridade no momento ou não tá mas eu confesso que sim existe uma falta de criação de um roadmap pra gente ficar sabendo do que vai acontecer né há mais de um ano o roadmap trouxe uma série de pequenos conteúdos planejados pra curto e médio praça no último a letra search foi uma excelente quest com base lore boa no entanto fica o questionamento é realmente necessário esperar um ano pra lançar conteúdo de quest gente esse cara ele tá falando que a lieutenant quest foi uma boa quest e aí ele pergunta é realmente necessário esperar um ano pra lançar um conteúdo ou quest que pode se concluir de apenas sete horas meu parça eu não quero nem te responder eu prefiro não te responder prefiro pular isso aqui pra eu não perder a linha e eu vou continuar dando o segmento na minha leitura aqui tá além disso essa quest teve um hype imenso como um novo conteúdo pra jogador de nível alto e de fato foi mas apenas por uma hora por dia ou durante uma semana ou um dia inteiro para as mais hardcores e aqui tá o ponto se o médio prazo pro lançamento dessa última quest foi de um ano trazendo um conteúdo interessante mas muito abaixo da expectativa de quantidade quanto tempo levar na atualizações pelo amor de deus cara pelo amor de deus pelo amor de deus pelo amor de deus faz um ano um ano há um ano atrás há um ano atrás há um ano atrás eles disseram que eles iam lançar seis coisas tá na sua tela cara o que falta no ser humano é interpretação de texto há um ano atrás vou de novo há um ano atrás eles nos prometeram seis coisas nesse um ano são doze meses certo quer dizer que a cada dois meses eles lançaram uma coisa vocês conseguem entender vocês conseguem entender o tanto de conteúdo que o jogo lançou e o quantas bobagens esse cara tá falando esse cara tá pegando um ano e jogando nas costas de uma quest que é uma quest que te dá uma joia te dá uma joia uma joia que pra mim foi a melhor joia do jogo até agora só quem faz terror vai entender esse cara tá falando uma bobagem tão grande cara tão grande que eu tenho vontade de bloquear esse cara no folder eu nunca mais ler isso aqui velho eu nunca mais quero ler tópico desse cara velho vamos lá gente um ano um ano um ano em um ano a pxg lançou nove terrores uma quest que revolucionou o sistema de t1h que é a desert que é delícia de fazer lançou ali o ternet surge quest que é uma delícia de fazer entendeu e te deu uma puta recompensa teve evento de halloween natal copa do mundo olimpíadas dias namorados carnaval teve uns seis eventos bons ou ruins teve uns seis eventos teve novos pokémons uma porrada de pokémon novo nasceu o ddn agora fora tg fora quest mini quest que lançou no meio pequenininha fora atualização fora correção fora change log só não teve ddc global aí o corno tá falando de um ano na porra de uma quest mano uma quest entendam na minha visão essas são informações e implementações que mantém incentivo jogadores a continuar farmando preparando para o conteúdo sim cara falta um roadmap só que pra mim na minha visão agora tudo bem eles podem atualizar o roadmap que talvez o que era longo prazo hoje em dia pode ser médio prazo então pode ser que dentro de tudo isso aqui alguma coisa é médio prazo ou isso aqui continua sendo a longo prazo e vai ter mais coisas a médio prazo pode ser que a partir de hoje surjam mais seis coisas a médio prazo que ainda são a médio prazo e isso aqui é longo talvez isso aqui seja conteúdo pra daqui a três anos e ainda vão ter coisas nesse meio tempo então além da pg fazer coisas nesse meio tempo eles tem que fazer a longo prazo e esse tópico foi uma das maiores bobagens que eu li na minha vida cara espero que vocês entendam o teor desse meu vídeo aqui entendam que eu fiz uma leitura de alguém que eu tô no endgame do jogo e cara uma tremenda bobagem tremenda bobagem esse tópico aqui cara nossa mano bom se você gostou comenta aí pra gente discutir um pouquinho conversar e vamos que vamos né gente forte abraço a todos aí e tchau aliás redes coins né tudo na descrição aí os links que vocês quiserem fiquem à vontade pra dar aquela força aquela moral e se você reside em São Paulo capital e quiser uma consulta odontológica só mandar mensagem no meu discord ou no meu instagram qualquer lugar aí que a gente marca fechou tchau 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 tchau